Uma das coisas que eu tenho pena, não temos ainda conseguido fazer, porque acho que seria muito interessante, era uma missão conjunta no âmbito da Cplp, das Forças Armadas das diferentes países da Cplp, para desenvolverem missões, missões conjuntas. Todos nós, ou muitos de nós, temos participações diversas em missões internacionais. O Brasil forma capacetes azuis. E eu acho que podia ser muito interessante, e acho que é um projeto que devíamos desenvolver no âmbito da Cplp, podermos ter a capacidade de participar em conjunto em missões de prevenção de conflitos, de manutenção da paz. Acho que, para quem se guerreou, e felizmente hoje pode-se celebrar 50 anos de paz, acho que era um bom contributo que dávamos. E um bom exemplo que dávamos. Sobre estes 50 anos, acha que este é o grande desafio, deixa-lhe para a juventude, deixa de desafio para as novas gerações? É preciso pensar um pouquinho mais numa Cplp, que alarga um pouco o espectro da atuação? Nós temos, a Cplp deu nos últimos anos um passo muito importante, porque para além de continuar a ser um excelente exemplo de cooperação política e de boa cooperação na área económica e do desenvolvimento, damos um passo importante na área da cidadania com o acordo de mobilidade e que tem que agora ter continuidade, seja no reconhecimento da portabilidade dos direitos de segurança social, o reconhecimento dos títulos académicos, no acesso às profissões reguladas. E lançámos um desafio para que pudéssemos celebrar a próxima década da Cplp com a criação de um programa de criarmos um curso universitário que seja reconhecido no conjunto de pelo menos uma universidade em cada um dos estados da Cplp e que os alunos possam, para fazer o curso, tenham de percorrer pelo menos três estados da Cplp. Porque acho que há uma coisa muito importante, se nós quisermos enraizar a Cplp para o futuro, é continuar a fazê-lo na cidadania e apostar muito na juventude, particularmente o Brasil e os países africanos, são países muito jovens, com a juventude a crescer muito significativamente e acho que esses laços têm que ser desenvolvidos. Nós temos que todos os dias acarinhar-nos uns aos outros para que este amor se perpetue e não seja uma coisa que se vai perdendo com o passar dos anos.